A escala de alta eficácia para a escolha profissional EAE-EP tem por objetivo identificar as crenças de pessoas quanto a própria capacidade para se engajar em tarefas relativas à escolha profissional. O EAE é um instrumento de avaliação psicológica nacional, criado e desenvolvido para a população brasileira, sendo sua aplicação indicada para ocorrer em situações de orientação profissional, no âmbito clínico e escolar. A EAE-EP auxilia os psicólogos a tomarem decisões sustentadas na avaliação da auto-eficácia por meio de quatro fatores. Auto-eficácia para auto-avaliação, auto-eficácia para coleta de informações ocupacionais, Auto-eficácia para busca de informação profissional prática e auto-eficácia para planejamento de futuro. Além destes quatro fatores, a avaliação do EAE-EP se dá por meio de um score geral, que fornece uma estimativa geral da crença da pessoa em sua capacidade para se engajar em tarefas relacionadas à escolha profissional. Tais tarefas envolvem aptidão para avaliar suas características pessoais, habilidades e interesses, coletar informações sobre profissionais em diferentes meios, buscar informações sobre o mundo do trabalho por meio de relacionamentos interpessoais e planejar o futuro profissional com foco em questões financeiras. A escala é indicada para estudantes das três séries do ensino médio, podendo a aplicação ser individual ou coletiva, sem limite de tempo. Informe-se na SAPI sobre a escala de auto-eficácia para escolha profissional EAE-EP.